Não tem condicionamento pra ir lá não, pra tu passar a mão daqui pra ali. Agora então? Vambora. Não, mas tem que começar de lá. Não, vou começar de lá nem fuder. Vamos aqui daqui. É pra nadar, se fosse pra correr eu não corria. Você tá na vantagem. Se fosse pra correr a gente fazia aqui. Maratando que eu não sei o que é que é. Vamos ali ó. Bora então, vai. Vamos devagarzinho. Tá. Vai dar merda. Tá de boa? Tá de boa? Eu não tô vendo nada. Tá de boa? Tá de boa? Tá? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL